Já tinha um tempo que ela reclamava de você Eu metia bronca, avisava e só você que não queria ver Não, 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 não Eu fui chegando, dei carinho e dei atenção E rapidinho fui ganhando aquele coração Coração É muito fácil ver que uma mulher precisa de carinho É muito fácil ver quando uma mulher procura outro caminho Você foi burro, idiota, agora vai chorar sozinho Não deu assistência, perdeu pra concorrência Eu dei tratamento, vivo e tenha preferência Não deu assistência, perdeu pra concorrência Eu dei tratamento, vivo e tenha preferência Não deu assistência, perdeu pra concorrência Eu dei tratamento, vivo e tenha preferência Não deu assistência, perdeu pra concorrência Eu dei tratamento, vivo e tenha preferência Já tinha um tempo que ela reclamava de você Eu tinha um tempo que ela reclamava e só você que não queria ver Não, 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 não Eu fui chegando, dei carinho e dei atenção E rapidinho fui ganhando aquele coração 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 É muito fácil ver que uma mulher precisa de carinho É muito fácil ver quando uma mulher procura outro caminho Você foi burro, idiota, agora vai chorar sozinho Não deu assistência, perdeu pra concorrência Não deu assistência, perdeu pra concorrência Eu dei tratamento, vivo e tenha preferência Não deu assistência, perdeu pra concorrência Eu dei tratamento, vivo e tenha preferência Não deu assistência, perdeu pra concorrência Eu dei tratamento, vivo e tenha preferência Ah, ah, ah